O gigante neste momento... Ih, ali vem a Grã-Bretanha. Agora dar a volta, isso. Força. É pesado. Este grande abelheste é pesado. Não caiu. Bom, uns momentos de suspense, com a equipa de Águeda em primeiro plano. Vamos ver. Melhor tempo para a Águeda, 48 segundos. É, primeiro lugar, 6 pontos. Segundo lugar para São Marino, segundo lugar também para a França, quarto lugar para a Espanha, quinto lugar para a Itália e sexto lugar para a Grã-Bretanha. Seis pontos para a equipa de Águeda, confirmado. Cinco pontos para São Marino, cinco pontos também para a França, três para a Espanha, dois para a Itália e um ponto para a Grã-Bretanha. Classificação geral que nos diz que... Águeda reduziu a diferença para dois pontos do primeiro lugar, ainda ocupado pela Espanha, Raca, com 42 pontos. Em terceiro lugar está a São Marino, com 28, em quarto lugar a Itália, com 26, quinto lugar a França, com 22 e em sexto lugar a Grã-Bretanha, com 14 pontos. Neste momento, se há de ganhar estas duas provas que faltam, ainda pode ir à final. Atenção, com mais de 56 pontos pelas nossas contas, estamos no jogo número 9, que nos diz que quando Brandvan regressa à Gauss, a tristeza apodera-se dela. Quantos soldados morreram para a liberdade? Brandvan gostaria de dar vida aos seus salvadores. Os seus amigos vão fazer tudo para ajudar neste seu desejo impossível de dar vida aos mortos. Então, numa última e meia de esperada tentativa, vão enganá-la, os soldados neste caso, os nossos concorrentes. Uma jogadora por equipa vai ter de recolher as seis peças que compõem a armadura dos soldados, uma de cada vez, e vestir o seu colega. Tem de lançar-se com cada peça a um poço, se calhar para as lavar. Por cima, há um rolo acionado, como disse o Yat-Zin, por dois adversários para dificultar a entrada e a saída da concorrente do poço. Vamos a isto. A classificação é dada pelo maior número de peças vestidas dentro do tempo limite, que é de 1 minuto e 45 segundos. Três séries de duas equipas. Primeira série disputada pela Espanha e por Portugal. O soldado é o Vítor Tavares. Vai vesti-lo a Sandra Almeida. E veem que as concorrentes pegam numa peça da armadura, lançam-se àquele poço, saem para o outro lado e vão colocar a peça no colega da equipa. Esta prova é extremamente cansativa, é muito dura. Existe uma grande forma física. Aqui quem está a causa é a Sandra. Porque o nosso amigo Vítor está ali, muito sossegadinho, só a ser vestido pela Sandra. É concorrente de Raka. Sandra está a sair pela parte de trás do ecrã. Ela aí vai. E reparem que as concorrentes, antes de entrar no poço, têm de se sentar. Têm de se sentar. É uma regra obrigatória. E as concorrentes começam a dar sinais de cansaço. É extremamente violenta esta prova. Reparem como as concorrentes se sentam à beira do poço, ou da piscina, se preferir. Antes de se lançarem. Quem não fizer isto pode ser desclassificado. E os soldados. Ah, e terminou a prova. A equipa da Agda. Vamos esperar pelos resultados. Uma expressão de cansaço por parte da Sandra. E do Vítor também, mas foi uma excelente prova. Parabéns, Sandra e Vítor. E aqui está a classificação. Um minuto e cinquenta e nove segundos para a equipa portuguesa. Colocou os seis elementos com plenha armadura. Um minuto e cinquenta e quatro segundos para a Espanha. Também colocou os seis elementos. Vamos preparar-nos para a segunda série disputada pela Grã-Bretanha e pela França. Atenção. Mas antes disso, vamos recordar. Agda. Vamos ver algumas imagens sobre Agda.